Esta fruta é o marulo, também conhecido como panã, pinha, araticum, cabeça de negro, ela é natural do cerrado, nós conhecemos ela em Minas Gerais, cidade de Montes Claros, mas ela é encontrada também em Piauí, no Pará, Mato Grosso, São Paulo e Paraná, nos dois últimos estados em menor quantidade. Uma curiosidade desta fruta, é que esta que a gente tem na mesa, ela pesa umas 400 gramas, mas ela pode chegar até 2 kg, e ela dá em uma árvore, porém não se pode apanhá-la, tem que esperar ela cair, e quando vai escurecendo mais esta casca dela, parecida com uma pinha mesmo, mas comum, é que ela está já no ponto de ser degustada. Esta fruta também é possível fazer geleias, doces, sorvetes, e uma curiosidade, a semente dela é utilizada para fazer inseticida. O nome científico dela é a Nona classifora mast, e tem um sabor adocicado. A cor é bem amarelada, daqui a pouco nós vamos cortar uma, para a gente ver como é que é, e a semente dela é um pouquinho grande, mas é muito saborosa. Então vamos cortar uma, para vocês verem. A casquinha é um pouquinho dura. Olha, e a semente dela também é um pouquinho grande, né? Então, mas é uma fruta muito gostosa. Bem saborosa. Pode ver que a coloração dela é mais amarelada, né? Vou cortar essa outra aqui também. E o cheiro, ela tem um cheiro... Olha como que está, né? É uma fruta... Eu recomendo, é bem gostosa. Então está aí. Araticum, marolo, né? Pinha, cabeça de negro. São esses vários nomes aí. E gostaríamos de compartilhar com vocês. E gostaríamos de compartilhar com vocês. E gostaríamos de compartilhar com vocês. E gostaríamos de compartilhar com vocês.